Olá! No De Volta Pra Cozinha de hoje nós vamos fazer a segunda receita mais famosa do universo de Harry Potter. E sim, eu sei que já fizemos muitos vídeos de Harry Potter nesse canal, mas estamos perto do Halloween e nada mais justo do que fazer uma receita inspirada nessa saga. E eu disse que é a segunda receita mais famosa da saga Harry Potter porque com certeza a primeira é a cerveja manteigada. Então a receita que nós vamos fazer hoje aqui no De Volta Pra Cozinha é o Pumpkin Juice ou suco de abóbora. E vamos aos ingredientes. Pra essa receita nós vamos precisar de duas xícaras de abóbora cozida cortada em cubos, duas xícaras de suco de maçã, o meu eu comprei no supermercado mesmo, aquele suco de garrafinha, duas colheres de sopa de mel bem cheias, uma pitada de canela, uma pitada de noz moscada e cravo. Nós vamos começar batendo a abóbora, o suco de maçã e o mel no liquidificador. Depois vamos acrescentar a canela e a noz moscada e vamos bater novamente. E tá pronto o seu Pumpkin Juice! É só servir o cravo, é só pra dar um gostinho e pra decorar no final. Ele não vai pro liquidificador. Eu fiquei bem impressionada com o resultado final dessa receita, porque ficou muito parecido com o suco que é vendido lá nos parques. Esse suco aqui, na verdade eu fiz baseado nele, baseado nesses ingredientes que vêm descritos aqui. Só que obviamente eu dei algumas modificadas porque tem algumas coisas que não tem como eu encontrar. Mas o resultado final ficou muito parecido com esse daqui. Eu acho que é justamente por causa da junção do suco de maçã com a abóbora que dá esse gosto. E eu fiquei super satisfeita com o resultado, então façam aí na casa de vocês pra esse Halloween que dá certo. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe em todas as suas redes sociais. E até o próximo vídeo! Tchau!